Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha penteadeira aqui em Portugal, então se você quiser ver tudo sobre ela é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Bom, então vamos lá, virei aqui vocês pra que vocês consigam ver e a minha penteadeira atualmente é isso, tá? Não é uma mesa, é realmente uma penteadeira. Esse aqui é um lixinho, que é uma caixinha que eu tenho aqui, um negocinho pra botar pincéis, que inclusive tem lavada bem suja, e o meu espelho, que é onde vocês conseguem me ver, tá? Essa penteadeira aqui, ela é assim, ela abre esse bolzinho e tem mais uma gavetinha aqui, aqui, ó, aqui eu tenho umas coisinhas, mas o que importa mesmo tá aqui. Bom, aqui tá todas as minhas maquiagens, pra quem não se lembra, no Brasil eu tinha uma penteadeira camarim, que eu vou deixar aqui um vídeo dela pra vocês, mas quando a gente se mudou pra cá, pra Portugal, eu não vi necessidade, porque eu tinha poucas coisas, coisas, então eu decidi comprar uma penteadeira menor, e é mais em contra essa, inclusive esse espelho interno aqui, ó, que vocês conseguem me ver? Ele é muito bom, porque ele fica protegido quando eu fecho a tampa, então eu fechei a tampa, tá? Eu fecho a tampa e ele acaba ficando protegido, então não tá sempre aberto. E aí, aqui é dividido assim, aqui é coisas que eu preciso repor, né, de reposição, então, por exemplo, aqui temos reposições, aqui eu tenho meus cremes, esse aqui é de acne, esse aqui é anti-olheiras, e esse aqui é só um hidratante normal, tá? E aqui eu tenho os meus cotonetes, então é mais essas coisas assim. Já aqui é batons e coisas que são coisas compridinhas, então tem rímel e base, porque muitas coisas aqui não cabem de pé, é um ponto negativo, né, então muitas coisas tem que ficar deitadas. E por último aqui ficam as minhas paletinhas, atualmente eu não tenho muitas, eu tenho essa aqui, que é marrom, essa aqui que é de blush, e essa aqui que é de lá do Brasil, esse daqui, né, essas duas, na real essas três, né, que são do Brasil, e aí tem o blush da MAC, que eu uso sempre, esse pozinho aqui, que já é daqui de Portugal, e algumas coisas da normal Portugal também. Então hoje eu tenho muita coisa, bem pouquinha coisa, optei por essa, por esse móvel, tá? Que é bem legal, fechou aqui, baixou, eu tenho uma mesa, então eu posso estar escrevendo aqui, posso estar fazendo algum trabalho que eu precise, eu vou usando essa mesa. Pra mim foi bem conta, porque o meu quarto, ele não é pequeno, mas os espaços dele são complicados de você organizar, então, só cabia uma mesa desse tamanho, e ficou muito boa, em termos de espaço. E isso gente, espero que vocês tenham gostado desse mini tour, não é toda aquela coisa que vocês estão acostumados aqui no canal, vendo um monte de maquiagem, porque não tem mais, mas se vocês gostaram de ver um novo um pouco diferente, é um like, se inscreve no canal, e comenta aqui embaixo, o que você gostaria de ter dessa mini penteadeira. É isso, um grande beijo e tchau!